Se fosse pelo mundo repartir O amor que nesta hora precisamos Talvez tivesse a vida mais sentido Na terra de ninguém que nós pisamos Talvez tivesse a vida mais sentido Na terra de ninguém que nós pisamos A semente do mal, do fingimento Faz a terra florir sem amizade Há quem ria sentindo sofrimento Enquanto outros choram sem verdade Há quem ria sentindo sofrimento Enquanto outros choram sem verdade Há quem ponha nos gestos a feição Para falar de amor sem o sentir A vida é um palco de ilusão É onde todos temos que mentir A vida é um palco de ilusão É onde todos temos que mentir Que bom seria a gente ser capaz De fugir ao destino que nos prende Na hora em que vivemos não há paz Na terra de ninguém, ninguém se entende Na hora em que vivemos não há paz Na terra de ninguém, ninguém se entende Na terra de ninguém, ninguém se entende O que é isso?